Fala aí no YouTube! Depois de tapas e beijos, estamos aqui de bota. Dá um beijo. Tapas, beijos não. Dá um beijo. Beija amiga. Beija amiga, vai. Não, amiga. Não beija amiga. Não, me costuma beijar. Ué, c****. Dá beijo como então? Assim. Fala aí no YouTube. Hoje, a avaliação no shape da Valkyria. Nossa guerreira que está dando um show de evolução. Não é não, Silvia? Sim, vocês vão ver a evolução dela. A menina treina muito. Vem aqui, Valkyria. Valkyria maravilhosa. Começou um buraco da Dope Evolution versão brava. E hoje a sua avaliação. Tá animada? Tá brava, gente? Olha o corpo dessa mulher. Tá bravíssima. E hoje vamos ver como foi a sua evolução nos últimos dois meses, beleza? Pra isso, doutora Maria, doutor Francis e doutora Silvia personal. Será que é a doutora agora? Isso tudo bom, né? Não quebrei. Quebrou? Não. Ela falou que já tinha, a Serra, a Serra, a Serra, a Serra. Tá vendo o que ela faz comigo? Ela tá tentando se vingar porque eu falei que eu bati no carro dela. Fala a verdade, porque ela não fala não. Não fui eu. A Silvia tá mentindo. Você é mei. Olha, Maria, pelo amor de Deus, eu somei. O salário, Rani. Eu falei que eu falei que eu falei, que eu falei. Eu falei que ele, que você já está fazendo. Dezessitu, relaxa o braço. É por isso que eu tô perdendo gordura também, só da barriga eu sei que eu perdi, da coxa. Tem até aqui ó, peitinho isso aqui e agora não tem mais, então eu tinha um peitinho aqui. Caraca! Pô, mas ele era maior? Ele era maior? Mas ele era aquele peito sozinho. Aqui ó. Entendeu? Ela marcada aqui ó. Olha lá. Não, é uma espira. Aí parece uma espira. Nós estamos aqui agora, fazendo a variação do shape da Valkyria, que faz parte do projeto do Valkyria. São bravas. Vão acreditar dois meses com a gente. O que está achando do projeto, Valkyria? Maravilhoso. Curou minhas costas. Curou o problema da cabeça. Curou um monte de coisa e tô aprendendo todo dia aqui no QG com vocês também. A Valkyria, ela tava com um problema pessoal. Pra quem não tá acompanhando lá no meu canal também, os vídeos dela. Ela tava há muito tempo dormindo numa cama sem colchão. Ela tava com muita dor na coluna, não sei o porquê. Daí ela foi treinar com a gente e na primeira semana ela não conseguia treinar bem. Ela abordou isso. Levei ela na doutora Maria. A doutora Maria tem um parceiro do meu ortopedista que ajudou ela na avaliação. E foi pro nosso fisioterapeuta osteopata, o doutor Luiz Almeida, que é responsável pelo projeto também. Ele viu que ela tinha uma... Escoliose. 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 Ele tratou e a Valkyria voltou a dormir no colchão, né amiga? Ela tá muito bem. Eu posso levar a nossa psicóloga também e agora pela doutora Maria e o doutor Fran. Doutora Maria, como foi a evolução da Valkyria nos últimos dois meses? A gente também teve que abordar essa parte psicológica dela, um pouco de crise de ansiedade. Até agora a gente tá fazendo tratamento com a nossa psicóloga e tá evoluindo bem. Mas tivemos aí esse intervalo onde a Valkyria também não estava conseguindo se alimentar adequadamente pra poder ter uma evolução que ela poderia ter tido melhor, tá? Mas, dentro desse período de dois meses, a Valkyria ganhou com a gente 3,2 kg de massa magra que a gente sabe que é algo bem difícil de ganhar. E ela perdeu 1,2 kg de gordura. Ou seja, além dela estar ganhando, por ela estar treinando, se alimentando pra isso, ela também perdeu o percentual de gordura dela e diminuiu aí o 1 kg de gordura dela. Então, antes de 2000, ela ganhou 1 kg de gordura? Perdeu 1,2 kg de gordura e ganhou 3,2 kg de massa magra. Valkyria, hoje você já passou pela psicóloga, pelo nosso osteopata. E como você se sente pra tomar agora a frente do projeto, pra focar no seu objetivo mesmo, que era o seu cheiro que você pediu? É melhor do que antes. O último mês foi um processo que eu passei bem difícil, mas a doutora me ajudou com a meditação. Agora a psicóloga me ajudou a entender algumas coisas. Hoje também foi bom conversar com as meninas, porque eu vi que o que eu tava passando não é só eu. Porque as meninas também estavam passando essa questão de cobrança. E no meu caso, coisas já pessoais antes do projeto existir. Então agora eu me sinto melhor para continuar pegando bem pesado, porque tem que ser um treino bem pesado e me levantar bem. Porque como eu tenho dano de massa, não posso ficar sem comigo. Então para a próxima avaliação, eu quero você com aquele cheiro, qualquer, pra você olhar e falar assim, agora o meu objetivo principal do projeto, que era o meu cheiro que eu pedi pra viver, agora eu vou ficar na minha linha reta. Já alinhamos a parte psicológica, já alinhamos a parte da saúde da coluna, se sentir muito melhor. Tenho disposição pra treinar e agora aquele comprometimento que eu preciso do projeto. Eu quero agora que a gente foque no projeto. Mas não pense nisso como uma cobrança ruim. Pense assim, vou fazer o que gosto, do jeito que amo, com tudo que ganhei e automaticamente você tá do bem. A Balquíria, ela tava tendo uma cobrança maior do que nós mesmos estávamos cobrando ela. Ela cobrava muito. A gente pode ter trabalhado bastante no seu processo. E realmente, de todas as meninas, foi aqui menos ter evolução, isso é um fato. Tá? Mas não quer dizer que foi aqui menos ter evolução e não pode ser aqui, mas pode ter evolução também. A gente pode virar essa chave. E na próxima avaliação, a gente vai permitir isso, junto. Beleza? Fechou? Na próxima avaliação, aquele composão, aquela pernoca, pra dar o grau. Tá bom? Até o próximo vídeo com a evolução das meninas. Um beijo e obrigado por tudo. Compre seu suplemento sem lucro de revendedores e lojistas, diretamente da nossa fábrica em gsuplementos.com.br. Aprovado em todos os laudos. Matéria-prima importada. Melhor custo-benefício. Possuímos uma linha completa de suplementos. Confira no nosso site. Música Música Música